Alexa, Clariar, Quarto, Daniel. Fala galera do canal do Casa Inteligente, tudo certo? Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Guilherme Oliveira e aqui nesse canal a gente fala sobre tecnologia, sobre casa inteligente, internet das coisas, assistentes virtuais e tudo isso que está aí no mercado. E hoje eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês esse dispositivo que eu recebi da nossa parceira Zemsmart, direto lá da China, que é um motor ou robô inteligente para poder a gente automatizar qualquer cortina do tipo varão, trilho, enfim. Ela só não vai automatizar a cortina de rolo. E aí fica meu agradecimento especial à Zemsmart que mandou para a gente, para a gente poder fazer esse review para vocês. E todos os dispositivos que eu falo aqui no canal, eu sempre deixo um link na descrição do vídeo, porque se vocês se interessarem em adquirir um produto como esse, já testado pela gente aqui, você pode clicar lá e comprar sem medo de errar. Eu vou mostrar através desse vídeo como a gente faz a instalação física ali na cortina do varão, no caso que é a minha, opções que você pode fazer. Vou falar um pouco das especificações, de tudo um pouquinho aqui desse dispositivo para você não ter dúvida. E antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente aqui, pessoal. Vocês não têm ideia. E podem utilizar os comentários desse vídeo à vontade para vocês tirarem dúvidas ou colocarem opinião. Vamos lá! A ideia é que nós aqui temos duas janelas. Eu gostaria de usar os dois motores da Zemsmart, ao invés de abrir aqui para cá e daqui para cá, eu quero que, na verdade, ela abra metade aqui da cortina e a outra metade do lado de cá. Por quê? Porque nós costumamos abrir desses lados. Eu vou explicar para vocês por quê. Exatamente do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu gosto de abrir aqui até só o lado de cá, né? E aqui eu gosto de abrir só o lado de cá. Por quê? Porque aí eu fico só, eu fico reservado, né? Do portão da rua. As pessoas não ficam olhando dentro da minha casa, porque lá é a rua. E entra aqui a corrente de ar, né? Dos dois lugares e o centro aqui, ela fica me protegendo, entre aspas, né? De toda a visibilidade que dá das pessoas na rua. Então, eu gosto de fazer dessa maneira. Qual que é a ideia que eu vou colocar? Ao invés de abrir dessa forma, eu vou colocar ela, uma no canto de cá para ela abrir até a metade. Eu não vou trocar as cortinas, porque o certo é ter uma cortina só aqui e uma cortina só aqui. E não quatro pedaços de cortina para esse motor que a gente vai utilizar. Mas eu vou fazer o seguinte, minha esposa não quer trocar, quer permanecer com essa. Então, eu vou colocar o motor aqui para ele abrir até a metade e depois retornar com ela para cá. E é a mesma coisa aqui. Quando eu pedir para abrir, ele vai abrir aqui até a metade e depois ele vai puxar ela de novo para lá, pegando a parte de cima. Essa é a ideia de automatizar essa janela. A caixinha vem dessa forma, tá? Então, bem embaladinho, bacaninha. Vou abrir aqui para mostrar para vocês como que vem o motor na embalagem. Esse aqui é um motor, ok? Aqui tem o manual de instrução, mostrando exatamente, olha, todos os tipos aqui de trilhos que é possível utilizar. Aqui nós temos o controle remoto, certamente. Vamos abrir aqui o controle. Aqui está o controle remoto, perfeito? Ele vem com o suporte, com fita dupla face para você poder colocar na parede. Aqui está o suporte dele. Pode parafusar também, que também vem com parafuso. Você pode colocar a pilha, no caso do controle, aqui dentro, ok? E aqui tem um botão para você fazer o emparelhamento, com certeza. Aqui ele vem com um cabo USB bem robusto, bastante cabo. E aqui ele vem com um outro cabo de alimentação, entrada e saída, com USBzinho. Ele vem com a chavinha, né? Dessas tipo de abrir o celular. E aqui todos os dispositivos que você pode adaptar ao motor, que é o que a gente vai utilizar no quarto do meu filho. Ele vem com dois. O de trilho interno, também com dois aqui, para você colocar internamente no trilho. Uma chave de fenda, pequena. O outro rolo que você pode colocar também, que no caso aqui é um modelo diferente, também com dois suportes. E um outro menorzinho ainda aqui, também interno de trilho, para você poder colocar no seu motor. Esses são todos os adaptadores que nós vamos poder utilizar nesse motor, para automatizar sua cortina de várias formas, vários tipos de cortina. E aqui está o nosso motor, com a entrada de carregamento aqui embaixo, a parte do motor aqui onde ele vai mexer e tudo. E aqui, a entrada onde você vai colocar, certamente, os adaptadores, ok? Basicamente, é isso que vem na sua caixa do seu motor. Vamos falar um pouquinho das especificações técnicas, agora que vocês já viram como que ele vem na caixa para a gente aí. Começando dizendo que esse é um dispositivo Zigbee. Ou seja, ele promete economizar bastante bateria, porque o Wi-Fi sempre gasta mais. Você vai precisar de um hub Zigbee. Então, também vou deixar na descrição do vídeo aí, para vocês não errarem aí, adquirirem um hub. Ainda falando da bateria, que fica acoplada aqui ao nosso dispositivo, ao nosso motor, né? Ela tem a promessa de durar três meses, sem precisar carregar. E é, até no manual mesmo, fala ali que é importante você, de três em três meses, efetuar o carregamento total, que dura mais ou menos seis horas para você fazer a carga completa desse dispositivo. Eles ainda reforçam que, se fizer dessa maneira, você vai ter aí a vida útil da bateria por muitos longos anos. Um motor super silencioso, que promete arrastar, no caso, né? Suportar cortinas de até 10 kg. E esse motor, ele tem 30 rotações por minuto, RPM, se eu não me engano. E a função do controle remoto, porque se você não quiser usar com assistente de voz, e também não quiser usar pelo celular, você pode usar tudo pelo controle remoto e também em todas as configurações. Pessoal, para carregar, é bem simples, tá? A USB, ela está aqui embaixo. Então, a gente vai pegar aqui o cabo, tá? Que é um cabo que precisa aqui de 2 amperes. Então, não vai dar para ver, talvez, aí, mas ele precisa de 2 amperes. Então, tem que carregar em um suporte desse aqui de celular, que suporte esses 2 amperes, né? Esse é um bom, não pode ser esses fraquinhos. Então, a gente vai colocar esse suporte aqui e nós vamos ligar essa parte aqui no nosso motor, né? Ele vem com esse cabo extensor, que você também pode, caso você não queira tirar o motor de lá, né? Porque esse suporte aqui, ele sai, tá? Você pode puxar aqui esse suporte, para eu mostrar para vocês, ó, e deixar o suporte lá, né? No local e só tirar o motor para poder carregar, se você quiser, né? E isso aqui vai ficar lá na cortina. Ou, simplesmente, você pode colocar aí um extensor de USB, se não quiser ter esse trabalho, e ligar a nossa tomada aqui e carregar ele lá no local. É uma opção para poder fazer o carregamento. Pessoal, tudo pronto aqui, então? Estou pegando o meu de rolo, né? De varão, no caso. De varão, que a gente vai colocar aqui no dispositivo para ele poder mexer. E eu vou primeiro colocar do lado de cá, para poder abrir a cortina nessa posição. E depois eu vou fazer uma cena para poder abrir só 50% quando eu falar clarear quarto Daniel, que é o nome do meu filho. Então, ele vai abrir até aqui. E quando eu falar escurecer, ele vai fechar até ali. Dessa maneira, vai funcionar do jeito que eu quero, conforme eu mostrei no começo do vídeo. Então, eu vou colocar primeiro esse dispositivo lá. Então, pessoal, vocês perceberam que ele está aqui, ó. Eu vou colocar ele atrás da cortina, nesse gominho aqui, que é o primeiro. Por quê? Porque ele vai puxar a cortina e fechar, e vai ficar aqui escondido. Ninguém vai perceber que tem um motor aqui, né? E aqui, mostrando para vocês como é que está, ó. Está instalado já as minhas duas pecinhas, ó. Vou mostrar aqui por cima, ó. Que vai fazer esse movimento para um lado e para o outro. E agora, eu vou colocar o motor por baixo, que vai ficar virado aqui. Beleza? Então, já está livre aqui o gominho. Já está pronto para poder o motor aqui funcionar. Ó, pessoal. Aqui, vocês percebem, né? Que o varão, ó, está longe do motor aqui ainda, ó. Como é que você faz esse ajuste? Só você apertar aqui, ó. Essa peça junto do motor e fechar. Fechar ele aqui. Aí, ele vai começar a encostar o carrinho aqui e vai girar. É só assim que ajusta, basicamente, isso. E aí, ele vai ficar firme e nós vamos trabalhar ele e somente instalar e ajustar qual vai ser o limite daqui de fechado e qual vai ser lá o limite de aberto. É basicamente assim que você vai instalar ele aqui, no meu caso, no varão, ok? Pessoal, agora o passo é simples. A gente vai fazer o pareamento do controle remoto no motor que já está lá. Esse aqui é o motor da cortina de cá. Então, o que a gente vai fazer? No controle remoto, nós vamos apertar esse botão aqui que é como se fosse a setinha pra cá, né? E nós vamos apertar aqui com a ajuda dessa chavinha aqui, que é uma chavinha do tipo de celular que vem no motor. A gente vai apertar o mesmo botão aqui de parear no Smart Life pra poder primeiro fazer o pareamento dos controles remotos, tá? Então, eu vou apertar no motor um tempo e uma vez aqui. É isso que a gente vai fazer agora pra poder parear. E depois a gente vai apertar esse de cima aqui pra poder parear, ok? Aqui, motor, aqui. Vamos lá. Perceberam aí o barulhinho? Então, ele fez um barulhinho aí e já pareou. Então, a gente agora vai testar pra poder saber se tá funcionando. Vamos lá. Vamos abrir pra cá. Olha lá, tá abrindo. Perfeito. Cumprindo a promessa dele de ser silencioso e etc. Vou dar um stop. E vou apertar o botão de fechar. E ele vai fechar. Só que eu não defini ainda quais são os limites dele. Então, a gente vai fazer essa definição agora também. Vamos definir? Onde ele chega ali, eu tenho que parar. Aí vai ser o limite de fechar ele. Como que a gente vai fazer a definição dos limites? De onde ele está fechado, até onde ele vai abrir no limite dele. Você vai usar esse botão aqui, que é o botão de configuração, que eles chamam de set. Você vai apertar uma vez, você vai soltar. E vai apertar por três segundos essa setinha pro lado aqui, que tá em cima do meu dedo. Que você tá dizendo pra ele o seguinte. Aqui é onde eu quero que seja definido. Então, você deixa na posição de fechado. Vou apertar uma vez aqui. Apertei e soltei. Agora eu vou apertar aqui três segundos. Dois. Três. Soltei. Tá definido agora o limite dele lá. Vamos testar? Vamos abrir. Tá abrindo o motor. Agora eu vou dar um stop. E agora eu vou colocar pro lado pra ver se ele vai parar e vai desligar o motor. Desligou. Já definimos o limite. Agora a gente vai definir o limite de até onde ele vai abrir. Então, eu vou posicionar lá. Coloquei na posição onde eu quero que seja o limitador, pra ele não abrir mais do que aquilo. Nem ficar com o motor ligado. Vou apertar aqui. Ó. Sete. Apertei. Agora esse daqui segurar. Dois. Três. Soltei. Tá definido o limite agora de abertura. Então, beleza. E o legal do controle é o seguinte. Você pode aqui, ó. Já vem com limites pré-definidos. 10%. 50%. E 100%. Você pode apertar aqui e deixar ele com 50% da abertura. E aí ele vai abrir 50% do motor pra você. Beleza? Então, aqui o grosso modo, o manual, vamos dizer assim, sem Smart Life, sem casa inteligente, somente o motor e o controle, a gente já instalou e já tá tudo definido. E aí eu queria fazer aquela pergunta. Você gostou desse dispositivo? Acha que ele seria interessante pra você automatizar, fazer algumas automações, como o do tipo, todos os dias, às 8 horas da manhã, sua cortina abria automaticamente, sem você precisar fazer nada? Acha supérfluo? O que você tem a me dizer a respeito desse equipamento? Aproveita o campo de comentários desse vídeo pra você compartilhar sua opinião. E se você ainda tiver alguma dúvida, pode seguir a gente lá no Instagram, Gui Casa Inteligente, às vezes mandar alguma foto, compartilhar sua opinião, dar sugestões de vídeo. A gente tá à disposição pra poder conversar, interagir com vocês lá. Tem gente que me chama pra poder pedir pra prestar consultorias. Eu tento apoiar da melhor maneira. E muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!